Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? O verso de hoje está no livro de Salmos, capítulo 105, verso 39. Ele estendeu uma nuvem que lhe servisse de todo e um fogo para os alumiar de noite. A história da caminhada do povo de Israel pelo deserto é cheia de capítulos muito interessantes. Deus tomou todas as providências para cuidar daqueles peregrinos, providenciando água, alimento, proteção e orientação segura. Porém, entre tantas coisas que Deus providenciou para eles no deserto, existe algo que me impressiona muito. A nuvem que os acompanhava de dia para lhes dar sombra e a coluna de fogo que os acompanhava à noite para iluminar o caminho. Tudo isso para que a marcha não fosse interrompida. Embora eles não vissem a Deus com os seus olhos físicos, eles sentiam o constante cuidado dele para com eles. E isso não foi por apenas um dia, uma semana, um ano, mas esteve com eles durante o tempo todo e o tempo em que Deus achou necessário protegê-los e seus inimigos e dar-lhes segurança. Quando eu leio e relembro essa história e outras que estão registradas na Bíblia, eu percebo que essa sempre foi a maneira de Deus agir e cuidar de nossas necessidades. Nunca estamos sozinhos, nunca estamos e nem seremos desamparados por Ele. Por mais difíceis que sejam os nossos momentos, por maiores que sejam as nossas crises familiares ou financeiras, por mais complicada que esteja a nossa situação sentimental ou espiritual, por mais difícil que esteja a nossa vida profissional, principalmente nesse momento de pandemia, por maiores que sejam os nossos medos, insegurança e incertezas que estamos vivendo nesse momento, nós precisamos saber que não estamos sozinhos nem desamparados. Por sobre nós estão os cuidados de um Deus de amor que não quer que morramos no deserto dessa vida, mas quer nos fazer entrar seguros na Terra Prometida. Não podemos nos esquecer de que, por sobre nós, existe uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo para nos proteger e guiar. E mesmo que estejamos no meio desse deserto, não seremos abandonados. Precisamos acreditar e confiar de que Deus está providenciando o melhor para a nossa vida, mesmo que nesse momento não tenhamos todas as respostas que desejamos. Lendo um artigo escrito pelo pastor Josana Alves, me deparei com uma linda declaração que ele faz a respeito da sua confiança em Deus. Ele diz, Muito especial essa declaração. Talvez hoje você esteja sentindo-se sem rumo ou direção. Talvez esteja desesperado ou desanimado, ou até mesmo triste pelas dificuldades que você esteja enfrentando. Porém, não esmoreça. Não olhe para trás. Apenas olhe para cima e para frente. E você verá pela fé o cuidado de Deus repousando sobre a sua vida. A única coisa que você não pode fazer é parar no meio do caminho e desistir dessa caminhada. É preciso andar para frente. E a cada passo que você avançar, Deus estará sobre você em uma coluna de nuvem ou em uma coluna de fogo. Acredite nisso. Se você quer sobre você hoje essa proteção de Deus, Se você está no meio de um grande deserto e está se sentindo desamparado pelos homens, pelos amigos, pela família, não se esqueça de que Deus não desampara você. E mesmo no meio desse deserto, há sobre você uma nuvem e uma coluna de fogo. Então, se você quer que essa proteção de Deus esteja sobre a sua vida hoje, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, Obrigado porque em meio aos nossos desertos, o Senhor está sobre nós, com uma coluna de nuvem e com uma coluna de fogo. Obrigado porque o Senhor não nos abandona e mesmo em meio ao deserto deste mundo, o Senhor está sempre providenciando coisas maravilhosas para a nossa vida. Muitas coisas que às vezes chamamos de coincidência, mas elas são providências do Senhor. Providências espetaculares, providências de amor, de misericórdia, providências ao abrir diante de nós uma possibilidade de emprego, ao abrir diante de nós a possibilidade de reatarmos os nossos relacionamentos, ao abrir diante de nós a possibilidade de continuarmos vivos, recuperando a nossa saúde. Providências, Pai, que a cada momento o Senhor coloca sobre a nossa mesa, em forma de alimento, em forma de dinheiro, em forma de relacionamentos. Deus, obrigado porque no deserto deste mundo o Senhor não nos deixa sozinhos e nem desamparados. Continue conosco hoje. Não sabemos qual é o deserto que vamos passar, não sabemos qual é a luta que vamos enfrentar, mas uma coisa nós temos a certeza, de que sobre nós paira a nuvem do Teu amor, a nuvem da Tua misericórdia, a nuvem da Tua graça, a nuvem, Pai, das Tuas providências. E é com essa certeza que nós nos entregamos ao Senhor nesta hora e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus porque sobre você está hoje essa nuvem de graça e de misericórdia do Senhor. Que Deus te acompanhe, mesmo que o Seu deserto hoje seja muito difícil. O Senhor estará com você. Acredite nisso. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, não esqueça de enviá-lo para os seus amigos que estão passando por lutas e dificuldades e precisam ser animados hoje. Deixe abaixo aí também os seus pedidos, os seus agradecimentos. E com a graça de Deus, nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança. Fácil. Fíreme. Fíreme. Fíreme.